sentado aqui no Paraguai, um banco aqui descansando um pouco, próximo do shopping Monalisa, no centro ali tem uma taxa de câmbio, dólar, euro, real, peso argentino, dólar mais real, dólar mais peso muito movimento, muito, muito movimento, aqui as barraquinhas, onde você encontra as coisas mais barato não tem farol, semáforo, como você preferir, muito trânsito, muito engarrafamento de carro e muito movimento, muita gente na rua e eu bem cansada aqui aqui só mostrando para vocês como que é o trânsito aqui no Paraguai a gente reclama muito, eu aceito o trânsito brasileiro mas aqui no Paraguai não é diferente não muito trânsito, sem semáforo, sem sinalização é bem complicado, entendeu? muito difícil mesmo, muitos carros, muitas motos muito trânsito mas uma sombrinha aqui muito boa para descansar depois de tanto subir e descer nesses shoppings mas muito bom estar aqui, muito bom